Dragonoid, vamos jogar de Dragonoid, Dragoneuldon Dragoneuldo, rapaziada Dragoneuldo Demorou, demorou, Andrei, é nóis, é nóis Depois a gente muda, depois a gente muda as músicas, rapaziada E o YouTube tem que ser as músicas com essas Com os direitos autorais Sem direitos Não tem o direito das músicas, é F Pô, eu vim no ouro? Foi real, eu vim no ouro, cara Tá beleza, rapaziada, vamos ver se dá briga lá, hein Beleza Tá, vamos só sair, vamos só sair, tá bom É isso, é isso Perdi o farm, perdi, né, vai fazer o quê? Vai manter a kill ali em cima do clintão, já fica como? Só recua, só recua Vamos aumentar o som do jogo, calma aí, rapaziada Eita lasqueira, vamos dar B, vamos dar B Bora, hein HP, é um linkzão, né, no time? Tá bom, vamos ver se ele cresce lá e fica fortão Vamos ver se vai dar bom Pera Teu ruimzão, hein Feio todo mundo no time dos caras, rapaziada Feio todo mundo no time dos caras Tá, beleza, vamos ver se o cara vai trocar agora B, né Tá só limpar, rapaziada Tá só limpar, ficar suave Fio petrificar ali meio precoce, né Tô precoce, calma, rapaziada Tô concentrado aqui pra dar o vato, hein O inimigo desapareceu Não vai brigar, não Não vai brigar, não, rapaziada Ativa dois antes, é verdade, tem que ativar antes a dois Pra sortar o combo já e sair a passiva Isso é real, é real Boa dica, boa dica Acho que não tá por aqui não, tá? O flash Batei aqui não Vou virar no Valeu pra dar pra matar ele Acho que dá, hein Cara Que empurrão é esse, maluco Ah, beleza Deu pra matar, rapaziada Os caras saíram fora, né Ah, dá pra fazer o Lorde É uma Esmeralda Jungle? Uma Esmeralda Jungle, cara Será que ele vai querer brigar? Deu muito bom, não Deu muito bom, não Aí, boa faixa, tirou ele, hein Cara, acho que pode dar bom Olha, ele queimou a ult Me ajude, me ajude, rapaziada Ok Fazer a tartaruga Ah, tá meia, rapaziada Tá meia, que dragão tá como? Queadíssimo Tá forte, hein Bom tempo quando joga de dragão Tá forte, tá forte Não tá forte, tá forte Tá forte Eu tenho que sair daqui rápido Senão vai dar ruim Boa, boa Tá, ok, ok Tá, acabei meu roubo de vida agora Agora eu vou para o Porta Cura, né Fazer um domínio de gelo Porque o domínio de gelo Vai ser muito bom para a Esmeralda também Então vamos para a Esmeralda Meu Deus do céu Mano, só o Link finalizar, rapaziada Ele já estava no VAPA ali No jeito Tá ok Ele então levando lá Pega aqui o buff Então levou a torre, né O Link pegou? Pegou Tá bom, vou fazer um oráculo daqui a pouco Ok, ok Pô, mas o cara também não ajuda uma, hein Mano Olha isso, rapaziada Mano, estou batendo sozinho nos caras, velho Cadê o meu time, cara? Só finalizar, cara Eu causo dano, vocês finalizam, time Tá, de novo Dá a lentidão nela Dá a lentidão Ok Tá, beleza, né, rapaziada Nossa, aí, falar para você Está atancando horrores, meu parceiro Nossa, ele roucaçou, rapaziada Aí foi de bis, hein Agora eu fui de base Ah, fui de base Tá, pelo menos a gente fez o Lorde Nossa Matou, matou, matou Queimação, queimação Ui, quase mata a Lolita, cara Quase mata a Lolita Verdade, eu vou de oráculo Depois eu vou fazer asas Não acredito que eu postei contra o Dragão do Zeke Hum, olha lá Minho Dragão Puta Puta Meu Deus, mano Nossa, Lingzão Parece eu agora, hein Aí o Ling pareceu eu, mano Estava sem Uchi Estava sem Uchi Nada, pô Confio, filho Confio que estava de Uchi Cabozeiro, rapaziada É que ele pegou o Burkish É pra mim, né Pô, que isso Pô, que isso Morre na queimação Não, queimação Não Isso Pô, rapaziada Eu tô achando que meu time vai dar over, né Assim Não sei porquê, cara O Ex-Borg matou Baradis Isso é bom Sendo que o Ex-Borg é counter, né Beleza, vamos ver Cara, o Valer tá O Valer tá imparando demais, rapaziada O Valer tá sendo um rolê Se o Ling tirar o Valer A gente ganha briga O Ling, faixa Qualquer coisa que tirar ele Tá bom Qualquer coisa que tirar Tá ótimo Esse cara tá por aqui Que então vai tá lá em cima, né Aí vem aqui em cima, na verdade Cara, eu vou guardar o último pro Valer, rapaziada Ah não, guardar o último desse cara aí Que esse cara aí tá enchendo o saco, velho Vamos tirar ele e ficar suave Vamos tirar ele e ficar suavão, hein Eu vou sair só O Valer tá aqui, ó Tá, beleza Nossa, a Esmeralda tá puro ataque, rapaziada Não tem minhas defesas ainda Tem qualquer Radiante pra tentar tankar aquilo Mesmo assim, eu acho que é difícil É que não Tá, beleza E Tem que fazer Radiante, senão dá ruim Pode sair daí Eu tenho que fazer Radiante, rapaziada Vou jogar só com aquilo de dano mesmo Só isso que eu tenho de dano, tá bom E tentar segurar só Ah, a gente perdeu o bot, né Precisa de ajuda no Blue Precisa de ajuda no Blue Precisa de ajuda em tudo, filho Tá difícil, tá difícil, rapaziada Difícil Pior que o Baratas vai ser difícil matar, hein Ó o Borgão pra matar ele Por causa do dano real Vai, Ilos Abre a moita aqui, então No Red aqui, ó Ilos Ai, tem que me espiarar Não abre a moita Ah, causou muito dano Calvalho que amou ult Fica de base Não adianta Mas melhor Tá dando em cair em todo mundo Tá, o Borgão vai morrer Tá bom, saiu vivo Tá, se os caras segurar Tá bom Só retira Só jogar multimate, rapaziada Cara, o Valir tá indo Aí eu fui de base, hein Não é possível, mano Retira, retira Acho que o Link vai pegar o buff agora, né Vamos ver como vai ser esse rolê aqui, rapaziada Já tem a ult, então qualquer coisa eu volto, né Taca o Lord Vou puxar aqui pra tentar desafogar Os caras não podem morrer lá Ah, beleza Tá, ninguém morreu do time Isso é coisa boa Mais ou menos, né Tá, beleza O Emerald morreu, rapaziada Hum, vai dar bom Vou tirar o Valir Meu Deus, cara Nossa, rapaziada Vacilei demais ali Nossa, como que eu vacilei, mano Que maluco chato se valer, mano Nossa, eu vacilei, rapaziada Cara, mano Lolita passou ali só Não vai dar briga aqui não, vou ter que sair Olha lá, os caras reclamam do mago A Valir e a Calter do Willos, né Valir e a Calter do Willos Cara, o Link vai roubar, cara Nunca duvidei do Link, velho Um dia eu falei mal de qualquer um Link, cara Tô mentindo Você tá mentindo, velho Vai ser a play do Glória, Link Ah, mano Não tem nem o que fazer, rapaziada Acabou, rapaziada Cara, o nosso mago não mata o mago dos caras, velho Esse que é o B.O. Pô, você tá de mago em céu Obrigado a atirar pelo menos o ADC Ou o mago dos caras, velho Que é fácil, né É difícil isso É que agora acabou o jogo, rapaziada Acabou, mano Cara, não tem o que fazer, rapaziada Meu Deus, cara, mano Tava muito tranquilo ganhar essa, meu parceiro Tava muito iso ganhar essa, meu parceiro Pô, mas, mano O meu mago não tirava um dos caras Mano, se eu tivesse de mago Eu ia explodir toda hora aquela esmeralda, mano Porque a esmeralda não tinha defesa mágica, cara O cara tá de faixa E ele não conseguiu explodir os caras ainda Tá ligado? Tava muito iso ele explodir lá Vai sem a tena, cara Cara, ninguém tinha a tena O Clint tinha a tena, né Então tinha a tena O Valir também não tinha a tena GG, mano I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm...